Antes de ir embora E o que a gente viveu E vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Aí eu não aguento Aí eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mudasse ao calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo o que já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mudasse ao calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo o que já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, nem beijo mais Se quer saber, nem beijo mais Não, gente Deixa eu entender É sério que voltou a me lutar É sério que tá querendo voltar Voltar pra quê? Senão vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente Da gente Tá carente O melhor remédio é me tirar da mente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, nem beijo mais Na gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, nem beijo mais Na gente Quer saber O melhor é seguir em frente A minha vida agora tá de boa A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa A minha vida agora tá de boa